Eu sou aqui na tarde desta sexta-feira aqui na L115, sítio Chechels, do Noronho de Lapiraca-Lagoas, onde o equilcolizou entre carro e moto, deixando o motociclista ferido. Informação é de que estava o motociclista em uma motocicleta S150, e foi quando passava um condutor de um veículo SW4 com impacto, a vítima caiu aqui na picha. A força da pessoal do SAMU veio e constatou o óbito. Já está aqui o pessoal da BBRV fazendo o procedimento, o trânsito ficou muito lento aqui no local. E agora o pessoal já acionou o pessoal do IC, do ML, para a remoção do corpo, já que apareceu já, familiares da vítima.